Olá galera que acompanha nosso canal Criatório, braço de ouro, gratidão a Deus por tudo que ele faz na minha vida, na sua E aí, tava lá na loja, saí pra almoçar, já trouxe a coleira maranata 2, passar aqui no fundo de vale 5 minutos, galera, 7 minutos, 10 minutos, já é um manejo, tá? Ó, na moto, que dãozinho da moto, capinha, já coloquei ela aqui, ó Hoje tava um dia friozinho, ventando, mas o solzinho já tá saindo aqui no fundo do Santo André Lugar onde que tem uma mata legal, galera, uma matinha que os coleiros gostam Agora não é época de coleira ainda, no momento, mas é um lugar que tem várias coleiras, né? Várias coleiras Se fosse a coleira maranata 1, eu creio que já estaria cantando Mas a maranata 2, ela tem um estilo diferente da maranata 1, né? Mas é uma coleira excelente aí, ó, ó, excelente, ó Parece uma pintura, ela é a irmãzinha dela Ela femeia com a irmãzinha dela, né, galera? Duas coleiras de cativeiro do amigo Vitor Cambé Criação do Vitor Cambé Maranata 2 Essa gaiolinha aqui vai ser famosa, hein? Tenho certeza que todo o Brasil um dia vai ver essa gaiolinha aqui pelos vídeos aí do canal Criatório Braço de Ouro Quem fez essa gaiolinha aqui é o Nil Nil de Arapongas Olha aí pra você ver, ó Olha que pintura, olha essa fêmea, olha esse macho Olha, olha a postura desse passarinho, gente Olha Fora do normal, olha Olha a postura desse passarinho Olha Olha isso, gente Galera, dois minutos que seja, um minuto que seja, é manejo Saiu pra almoçar, coisa do tipo, dá pra fazer manejo Chegou em casa, cinco, seis horas, dá pra fazer manejo Saiu de casa, acordou bem cedo, põe o passarinho no sol, põe uma banheirinha Vai fazer as coisas, tomar banho, se aprontar pra ir pro serviço, é um manejo O que não pode, galera Opa Caiu, quebrou o galinha Na verdade virou O que não pode, galera É Olha aqui O galinha quebrou aqui, o galinha que já tava escorado O que não pode é deixar, galera É deixar, de jeito nenhum Olha aí pra você ver, ó Olha que coleira Beleza, gente Um vídeo por dia Gratidão a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida E se Deus quiser, domingo, dia 22 do nove A gente estará no torneio Olha o solzinho, acabou de sair, gente Olha Olha o passarinho, ó É disso que eles gostam, ó É desse manejo Não é, galera Ficar levando na casa do amigo, não Ficar expondo a outro A outro passarinho Eu vou reforçar aqui Vou trocar de galho aqui Que esses galinhos estão meio secos E eu não tô confiando, não Vou pôr mais pra cá No mais grosso aqui Apesar da galha ser levinha Feito de peroba rosa Do amigo Nil Mas Pelo galho O jeito que tá Aí, galera, ó É isso aqui, gente É isso aqui, ó Ah, pra essa falasse sorte Sorte Que sorte o quê? É manejo, gente É É Dedicação, né Sorte não existe Eu costumo dizer Que é azar Você fazer todo o manejo Do jeito que tem que ser feito O passarinho cantar a roda inteira Chegar na contagem e não cantar É azar Agora você fazer todo o manejo Chegar lá O passarinho cantar Bonitinho Torneio inteiro Cantar nos 15 minutos Não é sorte É resultado de um trabalho, né Uma dedicação De um tempo da tua vida Que você destinou A cuidar dos bichos, né Agora a sorte Como disse em vários vídeos anteriores É uma palavra direcionada A pessoas que nunca construíram nada Para pessoas que lutam Todo dia Para conseguir resultado Para conseguir É isso aí, ó Olha que coleira chique, gente Olha Olha que coleira Uma pintura Olha O amigo Vitor Cambé Só tem pássaros Desse nível Desse nível, gente Olha a postura desse passarinho Fininho Olha a postura Olha a postura 209 cantos Tenho certeza Que nesse torneio Domingo vai aumentar ainda mais Porque É a terceira vez só Que participa de torneio, né As três vezes foi pancada de canto Uma vez ela se desconcentrou Outra vez eu não marquei, né Que foi a primeira vez Marquei só a coleira maranata 1 Que pegou o terceiro lugar E depois a outra vez Ela Ela Cantou no começo da marcação E se dispersou com o pessoal Mas dessa vez já não Se dispersou 175 cantos nos 10 E 209 Nos 15 minutos Uma coleira aqui Promissória, né Promissor Tem um futuro É Bem da hora E se continuar nesse Claro que tudo pode acontecer, né galera Mas Nesse já Primeiro momento É Uma coleira Com certeza Vai ter Muitas pessoas vão ouvir falar dela Olha Coisa linda Olha a postura Desse coleira, ó Olha Olha, ó Casal Beleza, gente? Passando mais mesmo Pra falar pra vocês Sobre Manejo aí Tá Aí eu vou sair de perto Deixar eles relaxar E depois volto mais Outro dia aí Outra situação Pra gravar vídeo Pra vocês Peace Obrigado.